o dia que não dá para o carro atravessando a formiga aqui cuida na vida hoje é hoje é 29 29 do 11 2020 cuida para cuidar é água e lama aqui um água e lama ativo não oi já é a peça nova agora moleque enche o peito assim mesmo oi já estou aqui assim da lama oi já chama e aí oh e aí e aí Tchau, tchau.